Eu disse, mano, que essas notas são suas Viz meu dinheiro e meu nome nas ruas Andou me sentindo astronauta Impeliu nossas pra chegar na lua Eu disse, mano, que essas notas são suas Viz meu dinheiro e meu nome nas ruas Andou me sentindo astronauta Impeliu nossas notas pra chegar na lua Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu faço dinheiro e continuo empilhando Notas dentro da minha casa Já não tem lugar na minha sala Preciso de uma conta bancária Você desacreditava Lá atrás onde você tava Lembro que você só falava Tá na miringa de lebar Descarreguei Ative para Ative essa droga Parece imenso Mas eu não esqueço O que eu tenho que fazer Pela minha família Isso sempre foi por eles Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Andou me sentindo astronauta Pelo notas pra chegar na lua Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Andou me sentindo Mais tão na uta Fiz que pilho notas pra chegar na lua Mas eu sei que ainda sou um mil Só me agrada que tá lendo Fiz uma porção no meu endereço É o que eu mereci É só um começo, não vai ter fim Pra isso que eu nasci, vocês só vão sorrir Não vão chorar por mim, sempre vai ser assim Agora ela quer só que eu não tomara fim Eu sei que ela não consegue parar de me ouvir Porque sabe que eu nunca deixo o marro em Não deixo o clima roer Não deixo o clima roer Vai machar todo mundo, cara Aí, manhã, tô mandando dinheiro pra família aí Tô trabalhando aqui E logo mais tudo de volta, jogou? Ah, jogou merda, cara, avançou, dois varandos avançando Tá na escada, tá na escada Optimus B Ah, olha lá